E a gadaiada tá no nervo lascado, não tem pra onde correr, olha só pessoal, Justiça da Argentina manda prender 61 foragidos do 8 do 1 e já pegaram dois, faltam 59. Pelo jeito o país comandado pelo Javier Milley não virará refúgio de golpista bolsonarista se até o Bolsonaro abandona os seus golpistas porque o companheiro Milley fará algo por eles e é verdade pessoal, olha só, um dos que já pegaram é esse cara aqui ó, a polícia argentina prendeu um fugitivo que participou dos atentados do 8 de janeiro, ele foi condenado a 17 de prisão pelos atos golpistas, é sem anistia, grande dia galera, a gente voa, vamos pra próxima aqui? Olha só a fala do Guilherme Boulos hoje no ato pelo fim da escala 6x1, bora lá. O período é ver a Avenida Paulista cheia de gente defendendo o fim da escala 6x1 a defesa da jornada de trabalho e o direito dos trabalhadores e trabalhadoras desse país o debate do fim da escala 6x1, ele escancarou quem tá de cada lado nesse país porque as vezes a gente fala esquerda, direita, isso na cabeça das pessoas é muito vago mas quando a gente coloca lado a lado, quem defende os trabalhadores e quem defende o saludo e privilégio de meia busca vamos lembrar gente, quando há mais de 100 anos se implantou o salário mínimo o discurso de pânico ia acabar com a economia quando se implantou a férias remuneradas com a CLT, o discurso era o mesmo o 13º dizia que as empresas eram ali, nada disso aconteceu e não vai acontecer em nome de falos como esse, de sofrimentos como esse, dessa companheira aqui que tá trabalhando em farmácia a madrugada inteira e saiu direto do campo pra vir pro ato que a gente tenha a responsabilidade de manter essa bandeira de pé, seguir forte nas redes não deixar esclarecer, fazer novos movimentos de rua pra que a gente consiga acabar com a escala 100x1 e que esse seja um primeiro passo pra outros avanços de direitos do nosso país vamos só com gente, vamos sem medo, vamos com muito esperança até a vitória é isso aí pessoal, e olha só não escondem mais, parlamentares da direita não escondem mais do que são contra o povo dizem que o evento da Avenida Paulista flopou, e é mentira e mesmo que se tivesse flopado, isso só significaria a derrota dos trabalhadores que querem tempo para viver pessoal, sem brincadeira nenhuma assunto do momento é flopou a gadaiada compartilhando, falando que flopou o ato de hoje aí pessoal só que a gadaiada não entende que isso aqui não é nada a ver com Lula né, estão falando que flopou como se fosse, querendo comparar tem gente até comparando, botando a manifestação lá do Bolsonaro e essa aqui pelo fim da escala 6x1 a gadaiada não tá batendo bem pessoal o gado não tá legal o excesso de cloroquina, o que aconteceu? deixa aí nos comentários pessoal, vamos pra próxima aqui o irmão do tio França foi, disse né o irmão do tio França disse que foi que ele foi contaminado pelo ódio nos acampamentos bolsonaristas de 2022 é isso mesmo pessoal, o bolsonarismo é uma doença da braba pensa num troço ruim pessoal e vamos pra próxima aqui ó procura-se, alguém viu esse cara aqui? porque pelo amor de Deus né cadê o gol né galera? vamos de embolada agora? espero que vocês gostem vou repetir embolada de cedo mas já tô maquinando pra próxima aqui tá bom pessoal? um grande abraço qualquer notícia nós vamos tá passando pra vocês e com embolada nova aí, beleza? tamo junto se você quiser ajudar esse canal vou deixar o pix mas só se você quiser e puder pra gente continuar essa luta aí vamos lascar a gadaiada até o final não vamos deixar ele se folgar um grande abraço e tudo de bom a fala de bolsonaro sobre pacificação é muita cara de pau que esse véio do buchão fez o gado cheio de ódio gerando só confusão o tio França meu amigo era um patriotário ele seguia a risco o estilo do bolsonaro fez o povo ficar sempre num ódio muito lascado bolsonaro até falou em fuzilar a petralhada quando perdeu eleição não falou pra gadaiada sair dos acampamentos o bolsonaro vale nada bolsonaro foi gostando de toda a palhaçada gadaiada revoltada e ele não falava nada depois veio quebra quebra dia 8 na parada bolsonaro toda a vida gerando só confusão separou até família por causa de eleição depois do bolsonarismo virou uma confusão essa extrema direita é um povo esquisito violento, cheio de ódio muita briga, muito grito tudo isso é a culpa do canela de palmito na maior cara de pau fala em pacificação pega o óleo de peroba pra passar no Zé Buxão vai da barriga quebrada seu lugar é a prisão